Vou ficar no quarto, sem fazer barulho e fingindo que não existo. E fique longe de mim! Para, Dobby! Dobby! Dobby, para, por favor! Dobby! Nunca mais vai voltar pra aquela escola. Nunca mais vai ver aqueles seus amigos estranhos. Nunca mais. Já esperei muito! Doze anos de espera! Minha Azkaban! Eu posso tocá-lo agora.